Sou charmosa, sou dengosa Os homens chamam apetitosa Sou gostosa, sou linda Sou chique, sou de outros tipos Essas damas falam de mim Erra e valor, eu não deixo Elas querem que eu seja assim Assim tipo elas pequenas Tem mulheres que dizem Que eu sou do arreio Nem por isso o levo a malim Sou eu mesma charmosa Eles se batem no chão Para ter um pouco de mim Elas têm erraivação Combra e venenosa Sou charmosa, sou dengosa Os homens chamam apetitosa Sou gostosa, sou linda Sou coxinha, sou todos os tipos Essas damas falam de mim Erra e valor, eu não deixo Elas querem que eu seja assim Assim tipo elas pequenas Top é top é para tudo Cheguei de novo nessa cadência Já repara o moço, eu sou a excelência Da cabeça os homens chamam apetitosa Eu sou mesmo a mandona Racista, racista, arrogante Também não me chamam de coisa Elas sempre podem falar Mas sou charmosa, sou dengosa Os homens chamam apetitosa Eu sou tudo que elas não são Elas são cobra-venenosa Amigos, assim não dá Comparar elas comigo É a mesma coisa que comparar Cueca com avião Isso não é postura Tem homens que querem saber Que uma mulher charmosa, linda e gostosa Assim como eu, eu Sou charmosa e gostosa Sou bem doza e vaidosa Cheiro bem a toda hora Sou tarada na hora certa Quem quiser tá comigo Tem que ter depostura Me disser para a frente Porque eu sou mesmo assim Sou charmosa, sou Sou charmosa, sou dengosa Sou me chamam apetitosa Sou gostosa, sou beleza Sou mexica e sou de outros tempos Essas damas falam mesmo É naiva amor, eu não deixo Elas querem que eu seja assim Assim tipo elas pequenas Chama a menina do Marsali Menina linda do Marsali Sou bora, sou bora, eu Aleijá, aleijá Não se deixe Aleijá, aleijá, aleijá Melhor a minha cara aqui no pescoço Mas é comigo, eu sou Eu vou te dizer no ouvido Sete como eu, eu sou Assim como eu, eu sou Eu vou te dizer no ouvido Eu vou te dizer no ouvido